Galvanax sabe onde está o Aço Ninja. É o Mickey. Roger? Você tá bem? Eu tô. Mas temos problemas. Sabemos onde está o Aço Ninja, mas Galvanax também sabe. Temos que ir até o colégio. Legal. Estamos chegando. Peraí. Eu já tô no colégio. Quê? Isso é ótimo. O Aço Ninja tá no troféu do meu pai. Tá bem no meio do armário de troféus. Procura pelo nome Dane Romero. Pega ele. Nos encontramos aí. É. Te vejo logo mais. Bora. O show está prestes a começar. É aquele. O Aço Ninja. Vamos encontrar o Prod. Prod. Achei vocês. Me entreguem o Aço Ninja. Ou vão pagar muito gasto. Vocês são os próximos. Pega alguma coisa. Bola, porfa! Agarrou bem? Fala meu. Eu levei na esportiva. Mas agora o jogo acabou. Esse bastão é de metão. Primeiro bastão. Primeiro bastão. E agora... E agora... Seus ossos. Agora me entreguem o troféu. Eu vejo o que quer fazer do jeito difícil. Ah, meu Datacom. Isso não é a única coisa que eu vou destruir. Isso não é a única coisa que eu vou destruir. O Prisma, pegue-os, o Pachdermi. Oh, caramba. São as estrelas do poder amarelo e branca. Ah, estão brilhando. Peguem as estrelas do poder. Isso é real? O quê? Eu não acredito. Como isso é possível? Isso é loucura. Vocês retiraram...